Leonora do Rego Mendonça, idade de Manolo Resinhat, lidera o Grupo Horticultura Maudia e a Aldeia Palimano, Sucufatuqueiro, município de Hermera. Em efetor, Leonora do Rego Mendonça, laus de responsabilidade da UAN-Sirei-Huma, mas tem que simu-mos responsabilidade selo com esse Grupo Horticultura Maudiu-Rua. Ban Leonora, responsabilidade da UAN-Sirei-Huma, atua-dia-mores-dia-gba-Grupo Horticultura nos sustenta-mos necessidade-família. Inan o idade de Manolo Resinhat, né, deten, responsabilidade da familia laus manidade, mas tem que faitemos o lado papel de moda. Leonora dehan, maner-buka-osan laus det depende da sefe-família, mas tem que faitemos pele buka-osan ba-k necesidade da familia. Durib Sepulu, ami kudaho am la hetan trenamentu, ami kudaho distanse manual. Depois, o primeiro ano, temos um projeto da Alaskado, que é um grupo mais importante. Disse que todos nós estudamos o Brasil em budo indonesíso, nos fundos que nunca resultaram. Então, eu desprezo, desprezo, desprezo e desprezo e desprezo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL